Olá gente, olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV, né? Você que está aí acompanhando o nosso canal, os conteúdos, um abraço do José Nildo, obrigado a todos e a todas, né? Pelo carinho, né? De estarem com a gente aqui no nosso canal no JNTV. Tem uma matéria muito bacana lá no nosso canal, que você não pode perder de forma alguma, né? Que eu estou contando aí praticamente a história do cantor Cristiano Neves e também tem a entrevista com o cantor Cristiano Neves. Caso você não assistiu, vou deixar os links aqui para você, tá bom? Para você acompanhar aqui no canal JNTV, diretamente da casa da Sida. Por que o Cristiano Neves, ele vai tanto na casa da Sida? A Sida é uma fã e as outras fãs ficam com ciúme. Ô, venha na minha casa, por favor, visite a minha casa. Eu vou pedir para o Cristiano, ô Cristiano, comece a fazer visitas aí, ó. É hora que essa pandemia der uma diminuída aí nos casos em São Paulo. Comece a visitar os fãs. Fãs, as fãs estão cobrando e estão com ciúme. Veja esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olá, galera, tudo beleza? Estou aqui na casa da Sida aqui, de novo aqui. Paranhando aqui, comendo sorobinho. A Sida falando do esquema dela aqui, minhas fotos, enfim. Com o clube aqui, viu? Tá bom? Daqui a pouco entrevista com ela aí. Perguntas, respostas, muita risada. Daqui a pouco. Ai, eu como uma vez que eu rezo um carne de boca aí. Ai, eu gosto de espelha também. Feijoada, gosto de feijoada para comer. É, eu amo. Eu gosto de feijoada. Para poder comer saté, o rabo é a orelha. Feijoada? É, eu adoro comer a orelha. Olha a rabada dela, ó, gente, ó. A rabada não é o peixe, ó. É, hein. Sorobinho, olha que delícia. Bom, até de óculos. É, no fim, eu não vou comer, só aparecer. Na rabada, na feijoada, eu não vou comer. Olá, Brasil, tudo bem? Sou o Cristiano Neves. Tudo bem? Estou aqui com a Sida. Tudo bem, Sida? Tudo bem, e você? Já rezo hoje? Já. Já? Quantas vezes? Um bezo. Bezo? Dez do dia. É, dez do dia. Tá certo. Você mora onde aqui, gente? Que barra é isso aqui? Vila, Alpina, São Paulo. Vila, Alpina, São Paulo, capital. Tá certo. Eu estou vendo aqui, está cheio, repleto aqui de fotos do Cristiano Neves, viu? Minha do Ademir, tem outras pessoas também. O que é que você retribui com tudo isso? Um monte de foto aqui dentro da sua casa. É muito importante na minha vida, então, eu sempre gostei de você, deixando morar no interior, na minha, assim, estava tudo pra você. Obrigado. Especial. Obrigado. Você é dançarina também? Ouviu você um dia disso aí na internet? Dançando, rebolando. Não, eu estou embora de brincar, eu ligar o som e ficar dançando em casa. É? Você mora só? Moro sozinho, com as gatas, né? Você e as gatas? Inclusive, tem uma gatinha aqui, a gatinha era minha, né? É, do Cristiano Neves. Que veio de presente, porque ela começou a cortar os tios lá em casa, começou a arranhar sofá e virou aquela... Aqui ela faz isso, não? Não, eu ensinei agora a apresentar, não faz mais não. Ah, você ensinou? De vez em quando, né? Aí eu vou brigar, ela faz. Ah, você é fã do Cristiano Neves e quem mais? Ah, fã mesmo, eu sou do Cristiano Neves. Eu também gosto dos outros cantores, Amaro Batista, mas pra mim o especial é você. O mais não. Então, olha, você é natural de onde? Brasília de Minas. É? É. Brasília de Minas, de Minas Gerais? É, Minas Gerais. Nossa, você chegou em São Paulo há quanto tempo? Já conheci 20 anos. Há quanto tempo que você está em São Paulo? 20 anos. Já tem 20 anos? Trabalho de quê? Diarista. Diarista? É. Você recebe alguém aqui pra olhar as minhas fotos, as fotos lá de mim? Ah, sempre vem as minhas amigas, sempre vem gente aqui. Admiro muito você, todos que vêm, minhas amigas. Quem são as pessoas que vêm aqui? Ah, vem a Tereza, vem a Dineusa, vem a minha sobrinha, minhas irmãs, tem várias gente, um monte de gente. Amiga, minha lá de Minas, brasileiras de Minas que vêm, e admira demais, eu sei muito sua foto. Obrigado. E qual é a música, assim, que você mais curte do Cristiano Neves? Pode ser alguma música especial? Ah, eu amo todas, pra não falar, não tem nenhuma que eu não gosto, mas eu gosto muito da música, eu peço perdão, muito linda. Sei. Então, Cida, você está ouvindo ali você com um somzão ali, nossa, os vizinhos não brigam com você com a altura do som? Ah, eu estou por em médio, né? Está muito alto, baixa esse som aí? Eu estou embaixo, eu sempre no porto, mas mais baixo, não muito alto. Ah, porque aqui é casa, né? É melhor pra você curtir música, ouvir músico. E a vizinha gosta que eu ligo o que ela diz que é, aí ela escuta na casa dela, não me engano, aqui. E é? É, aí ela gosta. Ela gosta de ouvir. Qual o locutor da rádio e imprensa, que você sempre está ligado na imprensa, FM, qual o locutor da rádio que você mais gosta lá? O que você mais gosta? Eu gosto muito do Getroquim. Quem? Getroquim, chamo ele direito, eu não sei falar o nome dele direito. Getroquim? É, eu assisto todo dia, estou apaixonado por ele, ele é muito legal. Getroquim? Getroquim. E o Otim Rodrigo? Então, eu estou lá que o nome dele é, não é isso aí não, é parecido, mas não é isso aí que está falando. Ah, eu não sei falar, eu falo errado, eu falo o nome do Getroquim. Inclusive, ele é um locutor 10, viu? Ah, ele é muito bom. É um dos melhores da rádio e imprensa. É. Você fala G-Cotrim. G-Troquim, eu não sei falar o nome dele. G-Cotrim. Não. Burra. Então, você... G-Cotrim. G-Troquim. Não, não vai. G-Cotrim. G-Cotrim. Vai. G-Clo... Hã? Não vai. G-Tro-Quim. Não. Burra. Me desculpa, G-Troquim, mas não sei falar o nome. G-Troquim, não, minha filha. Vamos acertar, até você acertar. Ó. G-Cotrim. Vai. G-Troquim. Burra. Desculpa, mas não vai sair o nome dela aqui. Não, não é G-Troquim, não, minha amiga. Você vai ter que ir aprender. Vou sair daqui e você vai ficar... Craque, viu no nome. G-Cotrim, vai. G-Troquim. Burra. Não, não, filha. Né, G... 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 Co... Co... Trim. Olha. G-Clo... Burra. Não sai, não adianta. É, hein? Burra. Não sai, eu não me lembro. Por que chamaram de G? G-Cotrim. G-Cloquim. Hein? Burra. Porque agora... Agora já mudou. G-Coquim agora. G-Troquim. Não. Não vai. G-Cotrim, minha filha. G-Troquim. Burra. Não entra, não entra, não sai, filha. Eu tô falando pra você aqui, G-Cou. Mas você sabe falar. G-Cou. Burra. Um abraço pra você, meu querido, G-Cotrim. G-Troquim. Não. Burra. Desculpa, G-Troquim, mas não sai. Eu não consigo falar seu nome, não. Burra. Você tá brincando, né? Não, eu não sei falar. Não consigo. Não sei quem que eu não saio. Não tá com brincadeira comigo? Não, juro. Não sei falar não. Burra. G-Cotrim, vai. G-Troquim, não vai. A língua não deixa aí. Burra. A língua enrola, agora que eu vou falar o... Eu vou lhe ensinar em pausa, vai. G-G-Cou-Cou-Trim. Trim, vai. G-Tou-Trim. Burra. 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 Coitado do G, paro de falar isso e vai chamar. Não, minha amiga. G-G-Cou-Trim. Trim. Trim. Agora fala. G-Tro-Quim. Burra. Não vai. Você tá brincando. Eu não consigo, Cristiano. É sério. Eu não sei falar o nome dele. Hã? Eu não consigo falar o nome dele. Não vai. Não sabe. Fala Carapicuíba. É pior. Burra. Fala. Não vai falar não, meu. Cara... Não sei falar. Carapicuíba. 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 Burra. O que ele falou? Mas G-Tro-Quim. Burra. G-Tro sem diferença. Não sei que é troquinho, não. Aí, G-Coutrim. Não sabe falar o seu nome, não. Mas eu sou fã dele, viu? Burra. É? Sou muito fã. Você falou que é um dos locutores mais bonitos da rádio, imprensa? É, é. Ele, eu já tô... Tá me falando? Ai, que delícia. Você viu ele como? Foi em foto, pessoalmente? Ah, eu vi uma foto dele só, pessoalmente. Mas sou louca pra tirar foto com ele. G-Coutrim, meu amigo. Olha, ela falou pra você vir aqui almoçar. E na minha casa eu ia almoçar com Cristiano, Neves. Ora, almoçar, ou jantar um surubim. Que demais! Maravilhoso que ela faz, viu? Miau! Que que você fala mais? É... Arroz com piqui. Arroz com piqui. Uma delícia. Não sei se você gosta de piqui. Uma rabada. Rabada, excelente. Ai, que delícia! Purei de batata. Purei de batata. Tudo mais. É... Ela faz um molho de batata. Como é que chama aquele molho lá? Molho branco? É... Molho branco. É, maionese. Faça maionese muito boa. Faça um creme de macarrão muito bom. Não, aquele negócio de batata que eu puli agora ali. Purei de batata. Purei de batata. Purei de batata. Muito gostoso, viu? Muito bom. Eu vi um aqui, eu... Faço a história. Faça estar na barriga. Eu venho aqui com você almoçar um dia comigo ou jantar. Será que ele vem? Vamos tirar o selvo com ele. Quer tirar o selvo com ele? Vem, vem. Conhecer ele pessoalmente. É, né? É. Você trazer ele, né, Cristiano? Vai com ele. Então fala direto agora. Gê-Cotrim. Gê-Cotrim. Dá um recado aí, vai. Vai. Gê-Tro-Quim. Burra. Vem almoçar comigo ou jantar com o Cristiano Neves. Não é Gê-Tro-Quim, não. Ah, não sei falar. Ele sabe disso. É Tro-Quim, não. É Tro-Quim. Cô. Cô-Trim. Vai. Tro-Quim. Vai. Gê-Cô. Gê-Tro-Quim. Não. Gê-Cô. Gê-Trou-Quim. Gê-Tro-Quim. Vai. Não, desculpa, Gê. Gê-Cotrim. Sim. Tá bom. Tá bom. Então, você trabalha fora? Diarista. Diarista. Só que agora eu tô sozinho. Como é que é? Pra uma pessoa só ou pra várias pessoas? Não. Cada dia eu vou na casa. Segunda-feira você vai em que casa? Segunda-feira eu vou... Eu ia aqui na... Como é que chama? É que agora eu não tô indo, né? Que pé da minha casa, que pé de cima da minha casa. Quinta-feira você vai em que casa? Eu vou lá na Paulista, na casa do seu nome. Menina Paulista? Quarta-feira você vai lá? Quarta-feira também eu vou aqui na... Como chama? Ai, eu esqueci o nome do lugar. Quinta-feira você vai aonde? Quinta-feira também eu vou no mesmo lugar. Na Paulista só com outra pessoa. Sexta-feira você vai aonde? Também na Paulista e outra pessoa. Sabe que você trabalha? Sabe não, às vezes não. É? É. E de quarta-feira eu trabalho na Santa Maria. Que bom, hein? Você junta o salário de todas as casas. E é o mesmo salário de todas as casas? Ou são... É, varinha, né? Assim, eles pagam a mesma quantidade, o mesmo preço. Cada um paga... Só como eu falo o preço. Não, não se você fala preço, não. Cada um paga a faxinha. O preço que tiver eu... E as pessoas que você lidar com o trabalho lá, os donos das casas, os proprietários, você acha legal? São pessoas chatas? São pessoas boas? São pessoas mais ou menos? Se alguém te dá trabalho lá, sei lá... Trabalha assim. Né? Se te dá esporro, se... Não faz isso! Você não limpou aqui! Você deixou a água suja! Você deixou a louça suja! Tem alguém aqui? Não, todos que eu trabalho, tem um melhor do que o outro. Não tem como escolher. Todos bons, não tem como reclamar deles. É muito bom pra mim. Resivo agora, eu tô sem trabalhar e eles continuam pagando. Que bom! Você tem pai e mãe ainda? Não, nem mãe nem pai. Morreu já. Casada, solteira, enrolada? Solteira, solteirinha. Tô procurando marido. Um marido? É, casar com Cristiano Neves. E é? É, casar com Cristiano Neves. Não tem nenhum filho? Tem uma filha. Minha filha já é casada, já tem um netinho. Mas foi de um casamento ou foi... Mãe solteira. Mãe solteira. Mãe solteira. Mãe solteira? É. Que bacana! Aqui você tem três gatos aqui, né? É, uma sua. Antes foi aquela que eu te dei. É. Você já tinha uma branca, né? Não tinha uma branca. Qual o nome dela? É a Xerri. O Ademir Teixeira gostava de pegar ela no colo. É a Xerri. Chamar de Xerri pra aqui, Xerri pra lá. Xerri pra aqui, Xerri pra lá. Aí tinha uma gata lá em casa, eu lhe dei de presente, porque eu tava rasgando tudo lá. É. Aí você já tem outro gato. É, agora são três. Aí são duas gatas, a Xerri, a princesa que é sua, e o Tequilo que é o macho que eu arrumei agora. Três gatos. Qual o animal da sua estimação que você mais gosta da estimação? Dos animais? É meus gatos. Eu amo eles. Só gato? Você não gosta de outro animal, não? Ah, cachorro. Só que eu não criei, né? Eu adoro cachorro, mas eu não tenho. E assim, sou louca pra criar tataruga. Sabe? Seus bichos assim. Sei. Mudando de assunto, porque quando você ia no meu show, antes da pandemia, você... Não queria que eu ficasse muito perto das outras fãs. Você ficava brigando comigo, se humando. Você não pode fazer isso, porque as mulheres, todas as mulheres em volta de mim, eu tenho que dar atenção pra todas, porque todas são especiais igual a você. Você não acha? Ah, eu acho, mas, sei lá, a gente fica com ciúmes, né, Cristina? Mas assim, eu gosto muito de você, então você é tudo pra mim, então eu tenho ciúmes. Eu vou falar que eu não tenho, que eu tenho. E não é só eu, todas tem ciúmes de você, sabe? Pra você ver, todas elas tem ciúmes, tem umas que não tem ciúmes, né? Tem sim. Ah, eu sei, tem? Tem, todas as mulheres tem ciúmes de você. Até o Zoom tem ciúmes de você, você quer saber? E é? É. Não, é nada não, é só o mesmo ciúmes mesmo, entendeu? Não, não, ciúmes. É só o mesmo ciúmes, não tem nada ali. Porque o artista, assim, o artista, ele é dividido, entendeu? Ele é dividido, se ele for casado, ele tem uma esposa de um particular em casa que ama, que ela tem que entender, né? E tem uns fãs que gostam do artista, tem umas que gostam do artista, né? Da música do artista, curso e tal. E tem outros que, outras que tem, assim, pensa em outras coisas, de, de, será se eu posso namorar com ele, será se ele vai me querer, será se, entendeu? Tem esse lado aí também, entendeu? Mas, eu entendo assim, que todas pra mim são especiais, todas são legais, todas são especiais, curte o meu trabalho, gosta de mim, então tem que respeitar todas. Atenção maridos, você que tem seus maridos aí, ó, fica sossegado. Eu só quero o carinho, a atenção de todas elas, pela música, pelo meu trabalho, tá? Eu gosto muito de respeitar as pessoas, as mulheres, tanto faz ser solteira como casada, enfim, não é por trás. Eu sou uma pessoa que entendo do lado profissional, entende? Então, é o negócio aí que você não fosse assim, não brigasse mais com as fãs, tem fãs que fala, tem fãs que fala, ah, aquela filha teve um ciúme de você, brigou comigo, não sei o que, não pode. Mas eu nunca briguei com a fãs que você, mas já me falaram que já, ah, o meu pessoal inventou, na verdade. Eu não vou falar nomes aqui, porque as pessoas vão ver o vídeo, fica chato, né? Quer dizer, tem ciúme de você, todas tem, todas, essa mãe já brigou comigo, ah, já teve uma que a gente já brigou muito tempo. Tá vendo? Não vou falar com aquela que nunca mais vi, porque? Tá vendo? Mas isso aí é besteira. E a Índia Caneta, o que você acha dela? Ah, pra mim é uma coisa que nem cheira nem fede. É outra que você morre de ciúme. Não, não é que eu morro de ciúme, acontece que a gente não se dá. A Índia é minha amiga, tá vendo? Não se dá por quê? A Índia é uma pessoa, eu conheci a Índia lá em Brasília, quando eu estava internada do coração, ela fazia o eletro do meu coração e dos outros pacientes lá no hospital de base em Brasília. E eu conheci ela e hoje, agora, agora sim, quando a Demi estava viva, na Demi Teixeira, ela pegou uma amizade tão grande com a Demi, parece que foi Deus que preparou tudo, o caminho, né? Esse momento. E hoje ela está comigo, cuidando de mim, das minhas coisas, das minhas comidinhas, o dia da casa, enfim. Aí é uma pessoa, eu acho uma pessoa muito legal, uma pessoa muito simples, tá? Sem interesse nenhum, entendeu? Nem ela comigo, nem eu por ela. É... Só amizade mesmo e trabalho. Entendeu? Ela é uma pessoa assim, que ela fala, nem eu vou dizer, Cristiana, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui te ajudando, porque eu tenho um compromisso com Deus, tá? E eu quero cuidar de você, eu quero zelar de você, entendeu? Sem interesse nenhum. Ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa bacana, entendeu? Me diz uma coisa, um grande assunto aqui. O que é que você acha sobre essa pandemia que está aí, entendeu? Morrendo muita gente, muitas pessoas doentes, outras estão doentes, mas não sabem se estão doentes, têm dúvidas. Outras e outras têm medo de fazer um exame e saber que está contaminado ou contaminada, entendeu? Aí, de repente, a família toda também está contaminada, porque quem mora entre quatro paredes, uma família, entendeu? O ar fica circulando e o vírus fica por ali, entendeu? Infectando todo mundo. O que você acha disso aí? Ah, eu estou achando muito complicado, muito difícil. Está difícil de viver. Eu acho que está complicado. Eu estou achando muito difícil. Essa semana mesmo eu vi passar na televisão que tem um casal, uma pessoa de mais de idade da casa, estava com o vírus, né? Aí ele fez o exame lá, sentiu muitas dores, muita falta de ar, fez o exame e consultou o que tinha. Aí, quando a família foi fazer também, todas estavam contaminadas, entendeu? Então, eu acho uma coisa muito triste. Isso aí é difícil demais, entendeu? Uma coisa que a gente não pode confiar muito. Eu morro de medo. Por exemplo, a gente está aqui usando máscara, eu, como você, não estou dizendo que você tem, ou você está dizendo que eu tenho, mas é uma prevenção, viu, o que a gente está fazendo aqui. A gente estava com medo. E um exemplo também para quem está em casa, para quem está perto das pessoas, que sempre usa máscara, sair na rua, aglomeração de gente, não vai nem pensar, viu? Está bom? Para que a gente possa eliminar esse vírus aí e a gente não pegar também. É, se Deus quiser. Não é não? Tem que cuidar e usar sempre a máscara, mas sair, eu, é difícil eu sair, não estou saindo para o trabalho, agora eu fico só dentro de casa. Nem estou saindo para o lugar. Mas você sai nas casas que você falou, que você trabalha todo dia? É, mas agora não tem. Numa casa, vai em outra, como é que você se dá com isso? Então, mas eu não estou trabalhando agora, não. Eu estou sem trabalhar. Ah, você está em casa agora? É, deixou em casa. O pessoal me deixou em casa e está me pagando e eu fico em casa. Ah, quer dizer que as pessoas que você trabalha estão te pagando... Para eu ficar em casa. E você... Para você ficar em casa. É. Porque eles querem se defender e você ficar indo e voltando com... É. Né, pode levar vírus para dentro da casa da pessoa e eles também saem e podem levar para você também. Aí eles falam que quer que eu me cuide aqui e esse está cuidando lá. Para eu voltar, para eu voltar, para eu voltar, para eu voltar. Então você tem que se cuidar, eles e elas também tem que se cuidar, entendeu? E sempre usando a máscara, porque a máscara é a nossa proteção. É. É, tem que usar sempre. Então você é natural de? Brasília de Minas. Brasília de Minas? É. Então... É de muscuária, ali, botuzão. Você falou que você foi lá agora, no dia 10, fez uma casa. Não, não fiz ainda. Estou precisando de ajuda para fazer. Você falou que fez a casa. Não, fui lá passear. Hã? Não, fui passear. Não fiz minha casa. Eu vou fazer ainda. Eu tenho que terminar ela. Tem que fazer. Você está pretendendo morar lá ou ficar aqui? Não, vou reformar. Se eu reformar, eu não vou embora. E esse monte de foto aqui, ó. Foto minha, do Aleluia Teixeira. Ah, porque eu amo você. Você vai levar? Claro. Isso daí vai para onde eu for. E até quando eu morrer, eu vou levar. A casa que você vai fazer lá, desculpa a pergunta, mas tem quantos cômodos? Lá já está assim, já. A casa está feita. Quatro cômodos. Só que assim, eu preciso reformar. Aí cabe todas as... Vai caber tudo que tem aqui. Lá na minha casa. Cozinha? Dois quartos, sala e cozinha e banheiro. E é? É. E lavanderia, né? Bem grande. Maior do que aqui. Sei. Agora me conta uma coisa. Você está sozinha, né? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Na sua vida, né? Não namora ninguém. Eu estou ouvindo. Quem eu quero sozinha? Então é isso. Olha, o Cristiano Neves é um ser humano fantástico. Ele está sempre agradando as pessoas, seus fãs, suas fãs. Ele faz visita mesmo. Ele come muito lá na casa da Cida. Adora a comida que ela faz, né? E de repente, ela sabe, né? O que ele pode comer, o que ele não pode comer. E ela capricha mesmo na comidinha do cantor Cristiano Neves. Não é inscrito aqui no nosso canal? Inscreva-se. Deixa o seu like. Assiste os nossos vídeos. Tem muito conteúdo aqui no canal JNTV. Estamos aí chegando na casa dos 20 mil inscritos aqui no canal. E em breve esse número vai aumentar mais ainda. vai aumentar, né? E a gente vai chegar aí no topo logo logo dos 50 mil inscritos, tá bom? Beijo do José Nildo. Fiquem com Deus. Um abraço. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.